O que é a Geada? E desde 2004, que não dava 5 dias seguidos na região, a Geada. E 2003 deu 6. Quem sabe amanhã a gente ainda tenha mais outra. Então não deixe de assistir os vídeos e se inscrever e acionar o sininho. Os abraços a gente vai dar no vídeo da noite. Aqui vamos para o radar aqui no Nordeste. Aqui nós temos áreas de chuva, pegando aqui o leste da Bahia, pegando aqui a região da Grande Salvador. Está pegando alguma coisa aqui em Feira de Santana, que estava precisando de chuva. Aqui Santo Antônio de Jesus. Aqui Jequié, região da Vitória da Conquista. Então está tendo chuva nessa parte aqui que vem desde o sul do Sergipe, todo o leste e litoral da Bahia. Está tendo algumas pancadas de chuva nesse momento. Nas outras áreas aqui, aparentemente, está calmo. Aqui nas outras áreas do Nordeste, nós temos aqui, vamos até descer um pouquinho mais. Aqui na região do Maranhão, está tendo pancadas de chuva aqui. Entre Bacal, São Luís, em direção à divisa com Pará, nessa região aqui está tendo pancadas de chuva e trovada. Nas outras áreas, ou o radar não está funcionando, ou realmente não tem nada. Na imagem do radar, do satélite, a gente observa aqui. Aqui na região do Maranhão, tem pancadas de chuva. Aqui também, entre a região do Maranhão, divisa com Tocantins e Pará também. Nessa área aqui, é mais neblosidade do que outra coisa. E tempo bom, é, realmente aqui está tudo com tempo bom. Desde aqui de Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, tempo bom. Aqui também, todo o sertão, tempo bom. Nessa área aqui, está tendo neblosidade com alguma chuva. Talvez até apareça alguma coisa aqui ao sul de Paulo Afonso, Feira de Santana, Salvador, também com chuva. Nessa outra área aqui, está mais seco. Na previsão de hoje para amanhã, nós temos bem aqui, fechou direitinho. Chuva na metade norte do Maranhão, que já está ocorrendo e pode ocorrer também amanhã. Aqui na parte, nessa aqui na divisa com Tocantins e Pará, também não dá para descartar alguma pancada hoje ou amanhã. No sul do Maranhão, dificilmente. Grande parte do interior do Nordeste, a gente vê aqui, grande parte do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, boa parte do Pernambuco, a metade oeste da Bahia. Boa parte do centro-sul do Piauí e sul do Maranhão. Toda essa região aqui, se tiver chuva hoje, amanhã, é coisa bem, bem isolada. A chuva se concentra mais entre a região de Teresina para o Norte, no centro-sul do Ceará, nessa divisa aqui com o Piauí. No litoral aqui, pode ser que venha ter alguma chuva isolada nessa sexta-feira ou à noite de hoje ou sexta, mas é mais nuvens do que chuva. Aqui pode ter algumas pancadinhas isoladas, principalmente entre Recife, em direção a Aracaju e Maceió. Já nessa grande área do Sertão, tempo seco, está chovendo aqui, toda essa faixa leste da Bahia. Pode chover com mais intensidade na região de Salvador e áreas próximas. Pega aqui também Feira de Santana, pode aqui se aproximar de Paulo Afonso, aqui na região do Morro de Chapéu, encostando aqui na Chapada Diamantina. E, aliás, não, iria ser dificilmente. Grande parte da Bahia é entre essa quinta e sexta-feira, tempo seco. Só que a parte leste da Bahia é que está com pancadas de chuva, principalmente a região de Salvador. De hoje até segunda, ou seja, sábado, domingo e segunda, feira teremos o quê? Um aumento razoável da condição de chuva em todo o Maranhão. Avança aqui no centro-norte do Piauí, pegando Teresina. Começa a espalhar um pouco mais de umidade aqui no Ceará, principalmente o centro-sul e divisa com Piauí. Na área de Fortaleza, pouca chance, chuva e trovada, pancadas aqui em São Lis, pequena chance, pancada forte. Nebulosidade aqui na região do Rio Grande do Norte, podendo ter, de repente, alguma chuva perdida nessa área. Aumenta um pouquinho de nada a chance de alguma chuva no litoral. Rio Grande do Norte é mais sol do que chuva nesse sábado, domingo e segunda, se tiver coisa isolada. No leste da Paraíba, aumenta a condição de chuva em João Pessoa, principalmente litoral. Avança um pouquinho aqui até perto da Borborema. Na área do Sertão da Paraíba, é mais nebulosidade do que chuva. Se tiver, são pancadas bem isoladas, principalmente no extremo oeste da Paraíba. Essa parte central continua seca. No Pernambuco, fica mais aqui. O leste de Pernambuco, pegando todo o litoral, Recife, avança até Garanhuns, divisa aqui com a região de Alagoas. À medida que vai saindo para o Agreste e Sertão, pode ser que tenha alguma pancada bem isolada no sábado, domingo ou segunda-feira. Está mais para sol e nuvens do que outra coisa. Grande parte do Sertão de Pernambuco também é mais sol, nebulosidade e, eventualmente, alguma pancada isolada não dá para descartar. Principalmente próxima à divisa com o Piauí e divisa com o Ceará. Na Bahia, as chuvas se intensificam um pouco na faixa leste. Pega aqui a região sul do Sergipe, todo o litoral da Bahia, pegando aqui Vitória da Conquista, a Grande Salvador e a área metropolitana. Avança aqui um pouco acima de Feira de Santana, essa parte nordeste. Alguma coisinha entre o Morro de Chapéu e o Paulo Afonso, nessa região aqui, onde tem canudos, tem Euclides da Cunha, tem queimadas. Toda essa região aqui pode ser que tenha alguma pancada isolada nesse sábado, domingo ou segunda, num desses dias ou nos três dias. A Alagoas também, a metade leste da Alagoas, principalmente essa parte aqui, Mazinha Azul, é onde a condição de chuva é maior, de Maceió ao norte. No Grande Sertão de Alagoas e Sergipe, pouco ou nenhuma chuva. Na divisa de Pernambuco com a Bahia, pouco ou nenhuma chuva. Se tiver aqui, são pancadas muito isoladas. Nessa área verde aqui, também, pouca chuva ou coisinha bem isolada. Volta, quando tem a ameaçar chuva aqui no extremo oeste da Bahia, principalmente na divisa com Tocantins e Goiás e divisa aqui do extremo sudoeste da Bahia com Minas. Então, aos pouquinhos de barreiras para cá, começa a ter alguma pancada aqui ou ali, vai aumentando de novo a umidade e começa de novo a voltar a chuva para essa região. Todo o sudoeste, sul e extremo sudoeste da Bahia também, pode ser que tenha alguma pancada isolada até segunda-feira. Toda essa faixa aqui da Chapada e Diamantina também. Mas essa região aqui, Mazinha Azul e principalmente aqui, entre Salvador em direção a Ilhéus, aqui pode ter alguma chuva forte. É um feriadão aqui do litoral da Bahia com um tempo bastante instável. Desde o litoral de Sergipe, todo o litoral da Bahia, divisa aqui com Minas, vai ter um tempo instável nessa sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Provavelmente avança mais um pouco. O norte, grande parte do norte de Minas, pancada isolada de chuva, continua mais seco aqui no extremo norte de Minas, divisa com a Bahia. Mas grande parte do norte de Minas, Espírito Santo, aqui essa parte de Goiás e Tocantins, vai ter chuva e trovada. Ainda não é aquela chuva espalhada, espalhada, mas já vai aos poucos melhorando. Cada dia vai melhorando um pouquinho mais nessas áreas. Nos próximos dez dias nós temos o quê? A chuva se espalhando mais ainda. Tu vê que aumentou a condição de chuva no Maranhão, melhora no Piauí, principalmente o centro-sul do Piauí e sul do Maranhão. Bastante chuva aqui no Tocantins, Goiás. Volta a ter condição de chuva mais espalhada em Minas, Espírito Santo. Grande parte da Bahia volta a ter chuva. Tudo isso aqui, tudo indica que boa parte dessa chuva, tirando essa aqui que já está ocorrendo, grande parte da Bahia começa a vir ali de terça-feira da semana que vem para frente. Então vai se espalhando de novo na metade oeste da Bahia, na Chapada Diamantina, na região de Irecê. Começa a avançar aqui para o norte da Bahia. Teve um que me perguntou no Instagram, aí eu disse que ele provavelmente de terça para frente. Então está indicando aqui, todo o norte e nordeste da Bahia começa a ter uma melhora na condição de chuva ali de terça-feira para frente. Sábado, sexta, sábado, domingo e segunda até pode ter alguma coisinha isolada aqui. Mas a chuva e a umidade começam a avançar mesmo de terça-feira para frente, ou seja, finalzinho de outubro e início de novembro. Avança também aqui no Sergipe, aumenta a chuva aqui nessa parte leste, pegando Maceió, Recife, João Pessoa, de Natal para o sul. Essa faixa aqui começa a ter uma condição um pouquinho melhor de chuva nesses dez dias. Continua seco nessa grande área do sertão, grande parte do Rio Grande do Norte, grande parte da Paraíba, a área central de Pernambuco. O extremo oeste da Paraíba começa a melhorar um pouquinho. O centro-sul e oeste do Ceará, a região de Fortaleza, algumas pancadas isoladas, mas grande parte dessa área aqui do Ceará, esse norte e nordeste do estado, essa parte aqui, continua com pouca chuva. Não é chuva que dê continuidade para ter algum plantio nessa região aqui. Nessa área aqui é muito arriscado fazer qualquer plantio. Aqui já começa a ter alguma condição de iniciar alguma coisinha. Aqui no extremo oeste do Pernambuco, na área do Alto Sertão, pode ter algumas pancadas de chuva dentro desses dez dias, ou seja, de hoje até o dia 7, 8 de novembro, com tendência a começar a aparecer essa chuva de terça-feira que vem para frente. Terça-feira que vem vai dar, acho que 31, onde é que está aqui, novembro? Não, dia primeiro, ali do dia primeiro, primeiro, dois, é do feriado de finados para frente, começa a ter. Aqui no norte da Bahia também, então essa região aqui volta a ter chuvas com mais intensidade e frequência, ali do dia 1, 2 de novembro para frente. E quando a gente chega aqui nos 15 dias, tu vê que avança mais um pouco a chuva. Chove bem no Maranhão, chove bem em todo o centro-sul e oeste do Piauí, praticamente o Piauí inteiro, começa a aumentar a chuva no Ceará, principalmente o centro-sul do Ceará, o oeste do Ceará, melhora um pouquinho aqui nessa parte nordeste e norte do Ceará, incluindo Fortaleza, nesse cantinho aqui do Rio Grande do Norte, o extremo oeste da Paraíba, o centro-oeste de Pernambuco, principalmente essa parte oeste, toda a Bahia, aqui praticamente toda essa parte aqui da Bahia, aqui tem chuvas moderadas, fortes, chuva forte nessa região, no oeste da Bahia, norte de Minas, sul da Bahia, região da Grande Salvador, começa a melhorar bem a chuva aqui na parte nordeste da Bahia, espalha mais o Sergipe, espalha um pouco mais Alagoas, espalha um pouco mais aqui nessa faixa leste do nordeste, que pega aqui o leste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e todo o Sergipe, melhora aqui na parte oeste de Pernambuco, centro-sul do Ceará, melhora um pouquinho aqui no extremo oeste do sertão da Paraíba, mas continua ruim aqui, nesse canto aqui do Ceará, grande parte do Rio Grande do Norte, grande parte do sertão da Paraíba, essa parte central do sertão de Pernambuco. Então essa região aqui, em 15 dias, até tem chuva, mas é pouca, 5, 10, 15 milímetros, alguma coisinha assim isolada. Melhora nessa parte leste e melhora nessa parte oeste. Nessa região aqui, ao longo de novembro, de repente dá para começar a pensar em algum plantio. Aqui também pode ser que dê para pensar em algum plantio no extremo oeste do Pernambuco. E nessa grande área aqui, sim, aqui já está iniciando chuvas agrícolas em toda essa região aqui, toda a parte da Bahia, grande parte da Bahia, tudo isso aqui dá uma boa melhorada. Na anomalia de chuva, o que a gente percebe? Chuvas acima da média em toda essa parte aqui. Tu vê que grande parte do Nordeste daqui, toda essa região aqui, está com boa condição de chuva. Melhora um pouco o Sergipe. Nessa área aqui é pouca, é de normal a um pouquinho acima da média. Aqui, toda essa região que a gente falou, onde chove pouco, está acima da média. Por quê? A média é baixa. Vai chover coisa de, sei lá, 10, 20, 30 milímetros. É chuva acima do normal, mas 10, 20, 30 milímetros em 15 dias não ajuda ninguém em termos de agricultura. Mas ajuda para quem tem cisterna, de repente, tem a sorte de cair em cima da casa e acabar ajudando. Nessa área aqui já dá uma ajuda melhor. No extremo oeste de Pernambuco, toda a Bahia, Alagoa Maranhão, Piauí, Oeste e Centro-Sul do Ceará. Essa parte do litoral aqui, então, o pessoal aqui que tem tanto cana, cítrus e outras culturas vão ter uma situação um pouquinho melhor, principalmente ali de segunda, terça-feira para frente. Ou seja, início de novembro para frente melhora também aqui e principalmente nessa grande área aqui do Nordeste dá uma boa melhorada. Depois dessa pequena pausa de pouca chuva ou nada de chuva, volta a ter chuva mais espalhada pelo Nordeste de terça-feira para frente. Terça agora, acho que dia 2, dia 2 para frente. Na temperatura, o de praxe. Nas áreas altas aqui das Serras da Bahia, Chapada e Amantina, nas áreas altas aqui do Nordeste, esses pontos aqui onde são um pouquinho mais altos, as mínimas ficam entre 15 e 20 graus. E na boa parte do Nordeste, entre 20 e 25. O amanhecer quente em todas as capitais, variando aqui de 24 a 26 graus. E a tarde também faz calor, não exagerado. O calor mais forte é nessa área onde chove menos. Aqui pode ter máximas de 34 a 38 graus e grande parte do Nordeste, variando de 28 a 33 graus. Nas capitais, não passa muito de 28, 31 graus. Então, calor dentro do normal, nada demais. Na previsão para 10 dias, mostra direitinho aqui, como é bom quando coincide a chuva com a temperatura. Temperaturas abaixo do normal, quase todo o Nordeste. Só essa pequena faixa aqui, para cá onde chove menos, o sol aparece mais, fica de normal acima da média. Principalmente esse canto aqui, onde faz um pouco mais de calor. Grande parte do Nordeste, temperaturas normal abaixo da média. Porque vai ficar mais nublado e vai ter mais dias de conchuva nesse período de 15 dias. Então, nessa grande área em azul aqui, é onde dá para iniciar, quem já não iniciou, iniciar o plantio normal. Aqui, com certeza, já foi feito. Então, aqui o andamento das culturas está indo bem. Aqui também começa a ir bem, desde Irecê para cá, Chapada e Amantina. O Norte de Minas começa a melhorar. Toda a bacia aqui do São Francisco também vai começar a receber um pouco mais de água para dar uma renovada. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, acompanhar os diversos vídeos. Tem das geadas que ocorreram essa semana. Depois vai ter os vídeos da previsão de 15 dias e a previsão estendida mais à noite. Os abraços ficam para a noite. Um abração a todos e voltamos à noite. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.